Olá, eu sou Adelaide de Salvador, Bahia, Brasil, e essa aqui é a Safira. Nós estamos aqui para desejar uma feliz viagem para a Yaya. Que o seu retorno para a China seja repleto de saúde, vida longa e prosperidade. Oi, eu sou a Flo da Malécia, desejo a Yaya o melhor retorno e a melhor vida na China. Oi, eu sou a Hannah da Panda Voices. Eu sou a Chinese, vivendo no U.S. Eu desejo a Yaya a safe return de volta para casa as soon as possível. Tom e Chase, dos Estados Unidos, desejo a Yaya a safe travels.